Dinheiro é uma coisa extremamente essencial para fazer missões, né pastor? Sem dúvida alguma. Durante muito tempo, nós, evangélicos, fomos muito influenciados aqui no Brasil pela visão católica de que o dinheiro é ruim e que ser pobre é virtude e ser rico ou você é ladrão ou você herdou e, portanto, não tem valor algum. Então, eu mesmo, quando me converti, eu pedi a Lília em casamento, a minha esposa há 40 anos, eu perguntei para ela assim, escuta, você quer casar com um pobre? Ela falou, eu quero casar com você, agora se a gente vai ser pobre, eu não sei. Ela já tinha muito mais visão do que eu. Mas naquela época, eu abri mão de uma faculdade de engenharia, estava no terceiro ano, para ser pastor de tempo integral. E eu entendia que, obviamente, o pastor ia ser pobre. Mas a minha experiência é que Deus foi nos prosperando. Eu nunca fiz encontros de empresários, eu nunca fiz nada para prosperar. Mas Deus prosperou a minha vida. E isso gerava uma crise enorme na minha vida. Até que chegou um momento que Deus falou, olha, se você não tiver dinheiro, você vai ter vontade de fazer coisas para a minha obra e não vai poder. Então, para de reclamar, porque eu estou te prosperando, e abre o coração e deixa ser usado. Então, olha, até na questão do YouTube, quando eu comecei a ver gente fazendo propaganda no meu canal, eu liguei para a pessoa que cuidava do meu canal, eu falei, escuta, estão fazendo propaganda. Ele falou, claro, a plataforma quer te usar. Eu falei, mas eu não ganho nada? Claro que você ganha, você está ganhando. Você não lembra daquela conta PayPal que você abriu? Eu falei, lembro, mas eu não recebi nada. Para encurtar a conversa, gente, Deus começou a prosperar tanto a minha vida pelo YouTube, e, a partir daí, eu entendi que eu poderia ajudar pessoas. Hoje, todo e qualquer, eu sou dizimista, fiel, mas eu não dou só o 10%. Tudo que entra na minha vida, 10% é para a minha igreja, mas, no mínimo, mais 10% eu destino para a obra missionária. Então, eu quero dizer para você, se você é crente, não tenha preconceito com a prosperidade. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, mas o dinheiro é acesso. Quando eu era um pastor estudioso, conhecedor da palavra, mas eu não tinha nada, as pessoas, os empresários, nem olhavam para a minha cara. Mas hoje, quando eles veem que eu sou uma pessoa bem-sucedida, inclusive financeiramente, eles abrem a porta para ouvir aquilo que eu tenho para dizer. Deus me deu a oportunidade de ganhar um dos maiores empresários de futebol do mundo. Eu não posso dizer aqui, porque ele é bem low profile. Mas eu sento para conversar com ele, eu digo, a primeira coisa que eu quero dizer, eu não quero nada de você. Eu não preciso do seu dinheiro. O que eu quero falar para você é alguma coisa que você nunca vai poder ter sem Jesus. Você tem muito dinheiro, mas você não tem Jesus. Hoje, esse camarada, além de ser um cristão, já está investindo na obra. Então, o dinheiro é fundamental para que a obra missionária seja sustentada.